Que lindo! Da mamãe, Chueque! Vocês queriam ver o Chueque? Olha ele aí! Tanto que ele é lindo. Não troquei a coleira ainda não. Ele tá quietinho sim, que meu esposo tá oferecendo um óbvio pra ele. E ele tá de hoje, que eu não é quieta. Fala com ele, amor! Sentou, se comportou alguma vez na vida, hein, Chueque? É um pequeno vídeo só pra vocês verem o Chueque. Tem amigas pedindo pra conhecer ele. Vocês tá vendo aí como o pelo dele brilha. Até o próximo vídeo do Chueque! Ficou quietinho ali, ó!